A píclica do Papa Francisco Laudato Si está completando hoje três anos desde a sua publicação pelo Vaticano. E vale, claro, recordar o caminho rumo ao sínodo para a Amazônia, iniciativa que nasceu deste documento do Santo Padre, que demonstra a preocupação da Igreja com o meio ambiente. Francisco deu o nome de a nossa casa comum, para explicar que a natureza, toda a criação divina, é o lugar que o próprio Deus nos deu para habitar. Um bem para todos, sem distinção de pessoas, a ser cuidado também por todos nós. Na encíclica, a primeira toda dedicada ao tema do meio ambiente, um convite não só aos cristãos, mas à sociedade em geral, a uma política de proteção e uso consciente. Na celebração dos três anos da publicação do documento, o secretário de Estado do Vaticano, o cardeal Pietro Parolin, afirmou que os males que vemos também em relação ao meio ambiente, são resultado da violência presente em nossos corações. E alertou para a exploração do meio ambiente e da cultura do descarte, que estão levando a criação à beira da catástrofe. É urgente mudar a direção do progresso, a maneira de administrar nossa economia e nosso modo de vida. Em muitos países, a encíclica tem sido, nos últimos três anos, uma direção concreta para uma mudança de mentalidade e de atitude quando o assunto é meio ambiente. E para dar continuidade a este ensinamento, o Papa Francisco convocou para 2019 um sínodo dos bispos para discutir a situação da Amazônia. O sínodo será realizado no Vaticano no próximo ano e conduzido principalmente por bispos que atuam diretamente nos países onde está a floresta amazônica. Além da evangelização e da proteção de quem vive nesses locais, a Igreja quer discutir maneiras de ajudar a resguardar esta parte do mundo tão rica em diversidade natural e cultural. Um pedido presente na encíclica Laudato Si, que destaca a ecologia integral, ou seja, a humana e a da natureza.